A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 15h15min e você acompanhará tudo pelo site da PMU Brasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente o seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro par da reunião, 1.100 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, pesos especiais, um pesos especiais com sabor de clássico, muitos animais aqui de muita qualidade. Eu vou ficar com o Samba de Bamba, número 2. Até aqui o defensor do estúdio Cacique Crocet ainda não mostrou tudo o que ele sabe, tudo o que ele já fez no eixo Rio-São Paulo. Eu acredito que com o maior aguerrimento ele possa finalmente se impor. Eu vou deixar para segundo o Jocca Bold, número 4, mesmo com um incômodo 62kg no dorso. Animal que vem de uma bela vitória para cima do Lowell. E apesar do peso elevado que ele vai carregar, eu acredito que ele possa ainda assim produzir bem. 2 e 4, a minha ordem, Lowell número 5, parece-me o melhor nome aí para compor a trifeta. 2 e 4, diferença o 5. Segundo par, 1.380 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, que tenham finalizado abaixo da terceira colocação em suas 3 últimas atuações em provas comuns no cristal. Para o eixo com regulamento próprio, Leroy Brilhant vem de vencer uma carreira semelhante a essa na última, em 700 metros. Quando atuou em 1.380, ele acabou na quarta posição em carreira vencida pelo Mar Azul, que está anotado aqui. Eu acredito que essa dupla, Leroy Brilhant com Mar Azul, seja melhor que qualquer uma das pontas. O Leroy Brilhant, pela vitória na última, é a força, mas o Mar Azul tem plenas condições de vencê-lo uma vez mais. 2 e 3, dos demais, cuidado aí com o vai da valsa número 1, que vem de vencer uma carreira parecida com essa em mil metros. 2 e 3, diferença o 1. Terceiro par, 1.600 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, clássico prefeito municipal 2018, principal da reunião. Aqui, Muchofon, craque Muchofon aí, filho do Bold Start, esse defensor do estúdio Casablanca, que já tem aí 10 vitórias na campanha, tem tudo para conseguir mais uma. Ele que vem de 3 êxitos consecutivos. Eu vou deixar para segundo, o Great Canal, número 1, defensor da coldelaria FBL, não atua desde janeiro. Ele teve contratempos, mas deve voltar muito bem preparado aí pelo Adriano Soares. É um rival de peso aí para o meu escolhido, certamente. 4 e 1, diferença Dolce Donafer, número 5. Vai mais leve em relação aos seus adversários. Ele irá com 57 quilos, os demais com 60, isso pode beneficiá-lo. 4 e 1, diferença o 5. Quarto páreo, 700 metros areia, para produtos de 2 anos sem vitória. Carreira em que os animais atuantes, até o momento, não conseguiram empolgar até agora. Eu vou ficar com o Garrucho 7, defensor do estúdio Globo. Uma apresentação apenas, um quarto lugar, para Go Between e Dolce Stripes. Ele chegou a 19 corpos e meio do ganhador. Pode aí, com um maior aguerrimento, conseguir se impor por aqui. A turma não assusta. É um filho do Wild Event em Mãe Jules. Muito raçudo. Vou ficar com o Garrucho, número 7. Para segundo, Ibicui, número 4, estreante, filho do Bold Start em Mãe Juan Ormã. Pode fazer uma boa corrida. O pensionista do Marcelo de Barros Santos. Vou deixá-lo para segundo. Respeito também, Gregoriano Neto, outro estreante aí do Marcelo Rosa. Filho do Jumping Jack Flash, de criação e propriedade do Araspazouvi. Vai na condução do aprendiz Antônio Rodrigues. Pode também fazer uma boa estreia. Minha ordem é 7 e 4, diferença o 2. Quinto páreo, 700 metros areia, para potrancas de 2 anos, sem vitória. Aqui, apesar de que a Juscelina já tem aí 3 segundos lugares na sua campanha. Enfim, a Swing Master aí tem as boas colocações. Eu vou para o lado das estreantes. Madame Kurt, número 62, filho do Noble Kurt, em Mãe Cox McLeod. A explosiva Tiger, número 8, do Estúdio Sion. Tiger Heart, na outra mais, uma estuca. Muito raçudas essas duas potrancas. Eu creio que ambas devem decidir. Minha ordem vai ser essa. 62 e 8, poderia ser 8 e meia dúzia. Agora, das corridas aqui, cuidado aí com a Juscelina, número 2, e com a Swing Master, número 3. Ambas têm condições, inclusive, de vencer. 62 e 8, diferenças 2 e 3. Sexta prova, 1300 metros. Para produtos de 3 anos, sem vitória. Aqui, o Field of Dreams, número 2, ele foi aquele Field of Dreams do ano passado. Ele conseguiu, enfim, produzir bem na última apresentação, por muito pouco não vencer o Hino de Duran. Ele vinha de duas apresentações discretas, mas acredito eu que agora este pensionista do Luciano Arias tenha conseguido o aguerrimento necessário para vencer. Eu vou com ele, Field of Dreams. Deixo para a segunda, Oasis Negro, número 5, do Estúdio Favorito do Sul. A gente perdeu uma carreira no Melodigas, num dia em que a Raia estava bastante encharcada. Ele chegou segundo. Antes disso, ele tinha terceiro para Los Mares. Eu acredito que ele possa também estar entre os animais candidatos à vitória. 2 e 5. Dos demais, cuidado aí com o Valente Bravo, número 1. Animal que já tem dois segundos, um terceiro e um quarto lugares na sua campanha recente no Cristal. É muito perigoso essa montaria do Antônio Rodrigues. Outro com possibilidades aqui é o Farol. Farol, meia dúzia. Duas atuações, ou melhor dizendo, três atuações no Cristal. Três terceiros lugares. Quando foi ao Amorino, nesse intervalo, venceu. Enfim, esse Filho do Adriano também tem possibilidades. 2 e 5, diferenças 1 e meia dúzia. Sétimo par, 1.300 metros, areia. Para produtos de três anos, até uma vitória. Aqui, eu acredito que dois animais devem decidir. Esmeraldino, número 7. E Lucabrasse, número 5. Essa vai ser a minha ordem de preferência. O Esmeraldino há muito tempo vem batendo na trave. Eu creio que ele possa finalmente conseguir o seu segundo êxito na campanha. O Lucabrasse, número 5, é outro animal que vem produzindo muito bem. Ele foi atuar numa prova de pesos especiais. Enfrentou Glow, Equivalent e competiu muito bem. Chegou terceiro a seis corpos de um quarto apenas do ganhador. Antes disso, vinha de dois excelentes segundos lugares. Não será surpresa se ele conseguir a vitória. Minha ordem é 7 e 5. Você que está fazendo seus piques, enfim, suas acumuladas especiais. Eu aconselho levar os dois. O Esmeraldino e o Lucabrasse. Dos demais, eu creio numa produção maior do necessário Bold. Animal que venceu na tablada. Esse filho do Bold Start vem de dois quintos lugares. Ele pode evoluir e eu creio que ele vai fazer uma boa apresentação e figurar entre os primeiros colocados. 7 e 5, diferença meia dúzia. Para fechar a reunião, oitavo para 1.380 metros. Para produtos de quatro anos até uma vitória. Cinco anos até duas, seis até três e sete anos até quatro vitórias. É impressionante. Número dois, defensor do estúdio Sion, vai ter o meu voto. Ele nas três apresentações que fez no Cristal, ele se saiu muito bem. Dois segundos lugares, uma vitória, sempre por perto. Eu vou ficar com esse filho do Impression. Deixo para segundo, nesse páreo, a Poderosa da Lagoa, montaria do Claudinei Farias. Vem de terceiro aí para o Drive Me Crazy. Traz uma vitória recente da Tablada. Enfim, essa filha do Quick Gypsy pode ser a surpresa do páreo. Dois e quatro. Dos demais aqui, cuidado com esse garçom número sete, que bateu, é impressionante na última. Os dois pensionistas do Luciano Arias também têm possibilidades no páreo. O Marvel e esse Ian Train. Ian Train atuou duas vezes apenas, um segundo, uma vitória. Enfim, uma carreira equilibrada para fechar a jornada. Minha ordem é dois e quatro. Cuidado principalmente com garçom número sete. Neste ponto, encerramos as marcações para a reunião de quinta-feira, 7 de junho de 2018, no Hipódromo do Cristal. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. E convido-o a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e nas nossas plataformas. No Facebook.com.br TurfOnline e no Youtube.com.br TurfOnline1. Estamos indo ao Rio de Janeiro neste final de semana para fazer a cobertura fotográfica de mais uma edição do Grande Prêmio Brasil. Eu conto com a sua audiência aqui no canal e nas nossas plataformas espalhadas aí pela internet. Um grande abraço, muito boa sorte e até a próxima.